O que é o Estado de Mato Grosso? Escolheu o município de Vera, a cidade de Mato Grosso, para morar. Como foi esse transferimento de Estado? Então, na verdade, a minha família sempre mexeu no ramo Madereira, em Santa Catarina. E eu vim dessa origem. E aí, como em Santa Catarina as coisas começaram a ficar estreitas e pioraram, resolvemos vir para Vera, o Estado de Mato Grosso, especificamente a cidade de Vera, onde já tínhamos alguns conhecidos e fomos orientados a vir a cidade. E justamente se instalamos aqui, mexer com madeira, no ramo Madereira. Aí, as coisas realmente aconteceram. Começamos a trabalhar com madeira e viemos aqui, se situamos e se sentimos muito bem na cidade, bem acolhido. Você entendeu, assim, que, então, acredito eu que você também é um dos pioneiros do município. 22 anos atrás, a cidade não tem isso tudo, né? A cidade não tem 22 anos já? Tem. 26 anos. Então, você também é um dos pioneiros. Você entende também que você teve várias dificuldades de enfrentar. Pensou em algum momento de desistir? Ou valeu a pena o pioneirismo independente de alguma coisa? Não. Na verdade, sempre participei da vida pública do município. Não como vereador, mas sim como uma pessoa que colaborasse com todas as entidades, em tudo que fosse necessário, eu tive presente. E aí, depois de um tempo, eu fui chamado a ser candidato a vereador e aí aceitei. Aceitei e hoje estou feliz em estar fazendo essa parte, que é uma parte que toca a qualquer um cidadão verense, que é ajudar as entidades, ajudar o povo de velho. Você vai estar sendo visto pelas autoridades do Estado do Mato Grosso. Qual seria, assim, como cidadão, como vereador, uma reivindicação ao governo que viesse investir na sua cidade, que viesse beneficiar toda a população do município de Vera? É, na verdade, eu acho que a gente precisa de um apoio maior dos nossos comandantes. Até porque Vera tem uma necessidade enorme em tudo. Temos aí, sim, muitas obras acontecendo, mas sabemos que precisamos mais. Então, com certeza, iria reivindicar mais apoio dos nossos políticos. Outra coisa interessante, como que você hoje recebe a notícia de ser divino da Copa do Mundo de 2014? Como você recebeu essa notícia? Ah, com muita alegria. Faz o agradecimento, não, geralmente. Quero agradecer primeiramente a Deus por essa oportunidade que me foi posta em poder ajudar o meu semelhante. Quero também agradecer a minha família, que com certeza é a parte mais importante de tudo isso. E agradecer ao povo de Vera e deixar uma mensagem, sim, de otimismo. Vera, com certeza, vai melhorar. Vera tem jeito, sim, e a gente está trabalhando para isso. Temos que ter um pouquinho de paciência, mas estamos no caminho certo. E desejar também, já, um Feliz Natal, um Ano Novo, cheio de esperança, paz, saúde. E seriam essas minhas palavras. E que 2011 seja um ano maravilhoso para todos, né? Com certeza, 2011, vamos com força redobrada para que Vera siga no caminho certo. Bom, entrevistamos o seu ano, o Darcy Ripper, ele é agricultor, ele é de Santa Catarina. Realmente, uma pessoa simples, mas sabe o que está fazendo. Sem dúvida nenhuma, ele é gente que faz. Muito obrigado, hein? Muito obrigado a vocês e, principalmente, muito obrigado ao povo de Vera.